Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, TV LG tá ó, o procedimento de hoje é essa TV LG. Qual foi o serviço que nós fizemos aqui? Essa TV quebrou a tela e a tela todo mundo sabe que fica inviável para o cliente, tá? O preço é um absurdo, então o cliente vende a TV aí pra desmanche e prefere comprar outra, porque a tela é cara mesmo, entendeu? Ó, é muito sensível, quebra fácil e é muito caro. O fabricante já faz pra quebrar e você não conseguir consertar, comprar uma nova. Porque eles ganham dinheiro com a nova, não você consertando. Então nós compramos do cliente essa TV aí e tal, uma TV LG de 32 polegadas. Nós tínhamos uma tela aqui. Nós fazemos aí compra também de TV com placa queimada, com LED queimado. Então nós tínhamos uma tela aqui que era compatível, porém fizemos algumas adaptações nela e tal. Essa aqui é que tava quebrada, vou mostrar pra vocês. Ó, olhando assim, ó, parece que não tá quebrado, né? Aí se você jogar na luz, tá vendo? Tá quebrado, hein? Colocamos a outra tela ali, ó. Porém essa tela por ser diferente, tá? Adaptamos. Vou ligar aqui, ó. Deixa eu apertar lá que o controle não quer ligar. Pera aí. Aí eu liguei. Ó lá. A imagem veio de ponta cabeça, tá? Veio invertida. Tá? A adaptação foi feita com sucesso, tá? Mas a imagem ela veio invertida. Como nós fazemos agora, pessoal? Com o controle remoto de modo de serviço, controle técnico, tá? Nós vamos apertar aqui, ó. Eu não olhei o procedimento. Vou ver se eu faço na raça aqui, tá? Eu acho que é ADJ. Deixa eu ver. ADJ, tá? A senha é 0 4 1 3 Ok. Entrou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Já tô no modo de serviço da TV. Aqui eu tenho acesso a várias funções da TV, tá? Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver se é o 4 ou é o 5 aqui. Deixa eu ver o 4. Aqui é o 4. Entrei no 4, eu venho aqui, ó. Mirror Mode. Mirror é tela. Espelhamento da tela. O modo de espelhamento. Tá on. Então eu vou descer lá, ó. E vou colocar off. Ok? Coloquei off. E vou dar exit aqui, ó. Exit. Vou desligar a TV. Desliguei. Vou ligar de novo. Vamos ver se... Ligou. Eee... La, 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 lai. Foris Vitoring. Vitória total, pessoal. Ok? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço. Valeu! Valeu!